O irmão que está testemunhando diz assim, eu senti muitas dores de cabeça, passei mal, e aí eu fui para casa, de casa fui para o ponto de socorro, fiz alguns exames e a médica disse que seria uma enxaqueca, fui medicado e liberado para retornar para casa, mas continuava com muita dor e mal estar, no dia seguinte retornando ao hospital, a situação ficou pior, cada vez mais, então fui direto para a UTI da emergência, lá eles pediram alguns exames, alguns exames mais precisos e os médicos estavam ali, achavam que havia possibilidade de uma meningite, mas saindo o resultado dos exames, eu fui diagnosticado com uma hemorragia sanguínea na cabeça, ou seja, eu tive um AVC, esse AVC resultou num coágulo de sangue de 5,5 de diâmetro, no lado direito da cabeça, o qual eu estava sendo atingido pelo meu, ou no meu cérebro, no dia 6 de março, passei por uma cirurgia para drenar todo o sangue, então eu fiquei 5 dias na UTI e mais alguns dias no hospital, mas a todo momento tendo certeza de que Deus estava no controle da situação, muitos irmãos, os pastores estavam orando por mim e para a honra e glória do nome do Senhor, hoje eu não estou no hospital, eu estou aqui no culto, sem nenhuma sequela, crendo que Deus faz milagre e a obra por completo, fica de pé, vem até aqui, por favor, vem aqui, irmão, irmão Leomar, querido, onde você está, vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá com nós aqui, nós estávamos na consagração na quarta-feira, irmão Aymoré, Leomar Aymoré, Aymoré, nós estávamos na consagração aqui numa quarta-feira, a esposa dele mandou um WhatsApp para o pastor, ora pelo meu marido, que eu não sei o que aconteceu, mas ele foi internado, não sabemos, aí nós passamos ali, momento de oração, foi orado por ele, fomos ao hospital e continuamos orando, o nosso irmão, ele trabalha de motorista de caminhão, e o Senhor Jesus guardou, porque ele estava indo fazer uma viagem, resolveu voltar, e aí começou essa dor forte de cabeça, e aí o que ele escreveu aqui, os irmãos ouviram, e aí irmãos, eu estive lá no hospital, era só Jesus na causa, vira um pouquinho assim para lá, para eles verem aqui, ainda tem aqui a marca, a marca da cirurgia, foi drenado, foi tirado o sangue, está ali na câmera, né, e hoje ele está aqui, você crê em milagre? Aleluia, quer falar alguma coisa? Então, tem muitas vezes gente que diz isso, uma pouca coisa, né, e então eu, momento algum, eu sempre pedia para Deus, Deus é comigo em todo o tempo, né, então o que que acontece? Um dia antes, na estrada eu estava vindo, teve um mendigo, e eu encostei meu caminhão, onde eu sempre fico, aquele dia eu perdi o contato com a minha família inteira, que toda hora eu falava com a minha esposa, eu tinha um contato com ela, era três horas eu falei com ela, então o único lugar que eu paro sempre era nesse posto, né, e então, esse mendigo ele veio dormir do lado do meu caminhão, e toda noite eu olhava para mim, ele ria para mim, tá, tudo bem, eu peguei, passei o caminhão, fui tomar banho, jantei, fui dormir, no outro dia de manhã, ele na frente do meu caminhão, ele disse assim, tu me dá um dia me tomar um café? E eu dei para ele, daí ele pegou minhas duas mãos assim, e disse para mim assim, Deus é contigo, Deus não vai te desamparar. Amém, irmãos? E hoje eu estou aqui, para onde eu aguardo o Senhor, sem uma sequela, sem uma, amém. Aleluia! Oh, nosso Deus é poderoso, irmãos, porque mais do que uma igreja cheia, nós temos um Deus que ainda faz milagre nesse lugar, temos um Deus que ainda batiza com o Espírito Santo, temos um Deus Deus, temos um Deus que ainda fala, temos um Deus que está no meio do seu povo, você pode adorar a Ele, Ele está nesse lugar, o nosso Deus é poderoso.